Estamos no Natal de 2017 e hoje é noite de Natal, nós estamos em família, aqui com Bárbara, Gabriel, Ana Paula, minha esposa e hoje eu quero, antes da gente cear, eu ler, deixar um versículo aqui sobre a palavra de Deus, em que hoje se comemora o aniversário de Jesus e no livro de João, no capítulo 1, o verso 1 diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, aqui mais na frente a gente vai ver, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, que Deus possa abençoar vocês e nesse ano que vem, em 2018, nós possamos ter paz e prosperidade e sobretudo andar nos caminhos do Senhor, Deus adençoe vocês.